A unidade de pronto atendimento, a UPA, aqui no município de Rolim de Moura, foi inaugurada tem aproximadamente 4 dias Mas a população tem reclamado constantemente sobre a demora no atendimento aqui na UPA A gente vai conversar com o Ronildo Gonçalves, que é a diretora aqui da UPA, que vai explicar sobre essa situação Ronildo, uma situação que tem acontecido constantemente e isso deve o que? Porque às vezes a falta de médico, às vezes o corriqueiro mesmo, a demora para ser atendido Pois é, há 4 dias nós viemos trabalhando aqui na UPA, montamos uma estrutura muito bonita, muito boa de se trabalhar Só que porém, os profissionais que nós temos, nós tiramos os profissionais do hospital Nós pegamos a emergência do hospital, trouxe para a UPA para fazer o atendimento à população E aí nós viabilizamos a melhora no atendimento do sentinela Pegamos o sentinela, colocamos no hospital, aí nós temos um espaço amplo para atender o sentinela E um espaço amplo para atender aqui na UPA, porém, os profissionais são os mesmos As contratações de médico continuam, as contratações de técnico de enfermagem, as contratações de enfermeiros As contratações agora do pessoal da recepção Então nós temos aberto um leque de contratações, a secretaria, o prefeito está trabalhando É para ver se a gente consegue contratar esses profissionais para a gente fazer o nosso atendimento Com qualidade, com o jeito que a população precisa Porém, ainda temos essa defasagem de profissionais para fazer esse atendimento Hoje a UPA está trabalhando com quantos médicos aqui hoje? Hoje nós temos dois médicos, a escala é para três, mas nós temos dois médicos Só que um deles, um dos médicos vai sair para Cacoal com o paciente entubado do hospital Que é COVID Ou seja, nós viemos para a UPA, mas a responsabilidade ainda dos pacientes de COVID Que estão na sala vermelha, que estão entubados, que estão encaminhados para Cacoal ou Porto Velho A responsabilidade ainda é nossa E nós não podemos deixar de atender essa demanda Que um paciente que está entubado, ele é grave, ele necessita de atendimento E aqui na UPA é a unidade de pronto atendimento É atendimento de emergência Os postos de saúde que fazem as consultas As pessoas que estão precisando das consultas rotineiras, das consultas do dia a dia Eles podem ir para os postos de saúde Lá tem os atendimentos dessas consultas Então nós priorizamos o atendimento de urgência e emergência Agora, a gente fala sempre, os baleados, faqueados, acidentados Que acontecem na cidade Também tem as pessoas que chegam aqui desmaiadas Tem as pessoas que chegam aqui infartando Tem as pessoas que chegam aqui com M tipos de situação E essas pessoas realmente têm prioridade no atendimento Tem que tratar eles com muito carinho e respeito E aí o médico se desloca, vai lá e fica o tempo todo em cima desse paciente Cuidando os técnicos de enfermagem Então esse paciente tem prioridade Nilce, a minha outra reclamação foi quanto ao sistema Ah, porque trocou o sistema O sistema da UPA é diferente, demora para fazer o cadastro E na recepção O sistema realmente é novo Mas os servidores já têm conhecimento desse sistema Alguns servidores têm conhecimento desse sistema Alguns servidores não têm conhecimento desse sistema Eles estão aprendendo junto com os profissionais O rapaz que mexe com o sistema, ele está aqui o dia todo Até a certa hora da noite Ensinando todos os profissionais a mexer A maioria deles já tem conhecimento Já sabe o que está acontecendo Então demora um pouco Que às vezes tem cadastro do cartão nacional do SUS Tem uma pessoa que dá duplicidade O endereço não está certo O telefone não está certo Então tem que se adequar O sistema tem que colocar tudo certinho Para não dar problemas no futuro Então tem que se organizar Todo o cadastro nacional da pessoa O endereço às vezes muda O telefone muda Tudo muda E aí tem que se atualizar tudo isso E aí